Hum, acho que Enzo e Valentina, nos últimos anos. Eu acho que foi Laura, Felipe. Pra você, quais foram os nomes mais escolhidos aqui na capital? Maria, eu acho que João. Eu ia escolher Rafael ou Vitor, que são os nomes dos meus filhos. Eu adoro. Mas eu acho que João e Maria, pelo que eu tenho visto de clientes, eles têm tido muita preferência pro João e Maria. Impressionante. E se eu te falar que não é nenhum desses aí? É mesmo? Quais que são? Fiquei curiosa. Nas ruas, ninguém acertou. Segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, os nomes que saíram na frente aqui nos cartórios da capital foram Miguel, com 277 registros, e Helena, com 294. Mas será que esses nomes realmente agradam o povo? Acho bonito. Acho mais bonito que Enzo e Valentina, inclusive. Colocaria. Helena é bonito. Bacana. Acho lindo também. São aprovados. Usaria. Usaria Miguel. São legais. Eu tenho dois primos com o nome. Uma prima de Helena e Miguel. Além de Miguel, na lista dos meninos aparecem Tel, Bernardo e Gael. Já na lista das meninas, o nome Helena é seguido por Maria Alice, Alice e Laura. Natália Monken é obstetra. Durante os partos, a doutora notou a preferência pelos nomes que aparecem na lista. Até já sentei. De dezembro tem muito bebê para nascer. Mas certamente, até agora, os nomes mais escolhidos pelas meninas foram Helena e Lara, e dos meninos, Tel e Luca. Foram os nomes mais escolhidos aqui até o momento. Novidade no ranking? O nome Maria Alice, que aparece em segundo lugar, pode ter sido influenciado por famosos. O sertanejo José Felipe e a esposa Virgínia, por exemplo, batizaram a primeira filha com o nome. Desta vez, os nomes bíblicos ficaram de fora do top 10. Olha Carol, não tenho filhos e confesso que nem penso nisso por agora, viu? Mas desses nomes aí, eu não usaria nenhum. E você, algum te agradou?